Olá, mademoiselles, je suis la petite toneque. Pronto, lá vem mais uma lição para esquecer. É como eu ainda não tenho idade, não é? É tu. Ah, bem, está a confiança nessa. Pô, pô! E desta vez parece que estão mesmo a exagerar. Pronto, menino, pronto, menino, tudo é complicado. Estas sensações deviam ser para adultos só depois da meia-noite. Mas não, as lições do Tonecas são amanhã à noite na RTP1.